Democracia para mim é liberdade, eu poder falar o que eu acho que deve ser falado e não só o que eu acho, mas o que eu acho que as pessoas devem saber e ter liberdade mesmo para isso, além de ser o poder do povo também, né? Era o que deveria ser. Acho que a nossa democracia é jovem ainda e a gente ainda está sabendo, está tentando aprender a lidar com ela, mas é muito importante. E democracia é liberdade.